Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo vamos dando continuidade A nossa jogatina Vamos lá Então aqui a gente vai precisar do Yoshi pra gente poder passar Então vocês viram que eu passei, eu passei mesmo, mas eu passei Então passei de novo aqui pelo caminho normal e agora a gente vai passar pelo caminho secundário E pra isso a gente precisa fazer isso aqui Aí aqui tem uma lua Era muito eu pego a lua, mas Beleza, esse que dá acesso ao Só da Lake Então vamos agora só da Lake Vamos lá Essa fase aqui ela é terrível Essa fase é complicada Considerada uma das fases mais difíceis Pelos críticos Bom, acho que pra mim vai ser melhor a florzinha aqui Do que a pena Olha só pra você ver Olha a cagada Olha a cagada Olha o tanto de peixe que tem aqui Não quero peixe Não sei nem porque eu entrei aqui Mas enfim Mas enfim Vamos lá Ai, ai Se eu chegar vivo lá no final Eu agradeço Vamos lá Essa parte aqui tá difícil Bora vai Tá Beleza Dá pra baixar? Dá Uau Conseguimos 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 Esse caminho ele dá acesso A estrela Essa é a terceira Do mundo As outras duas já descobrimos também Bom Temos aqui Guky Mountain Vamos lá É, deu uma morrida em base Aqui no começo Mas já nos recuperamos aqui Deixa eu ver se tem Alguma coisinha aqui Um power upzinho aqui Pra gente ficar mais Tranquilos Beleza Por que seria esse caso? Vamos ver Eita E eu de olho no casco E a topeira Se aproveitando Da minha nobreza Beleza Morri Mas voltei Morri Mas tô vivo Será que eu consigo entrar aqui? Não Aqui deve ter algo Será? Uma vida Só uma vida Nossa Rapaz de céu Eu não deveria ter entrado aqui Eu não deveria ter entrado Algo me disse Que eu não deveria ter entrado aqui Ah Tô vivo Tô vivo Tô vivo Vem cá Vem cá meu querido Que eu vou lhe usar Bom Quero passar esse aqui logo Ah Mas que coisa Beleza Beleza Passamos E agora a gente vai voltar Lá na Essa é uma das coisas mais gostosas De passar Quer dizer Não é tão gostosa assim não Aí Vem cá O melo Que eu quero lhe usar Aí Uma coisa bem interessante O que eu quero mostrar pra vocês Saquem só Não era isso Aí Gostaram? 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 Beleza E vamos pro próximo Hoje o meu coração Tá Tinho de emoção E eu não quero passar Passando por cima de golfinho não Eu quero ir direto Direto E reto Ô peixinho Será que vai conseguir me pegar? Aí 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 Ih Conseguiu Agora consegui Beleza Essa aqui Vanilla Fortress A gente vai ter que ir por cima Porque por baixo Acho que a gente vai morrer ali naqueles Naquelas pontas ali Vamos lá A peninha ajuda bastante aqui Agora não lembro qual que é o boss aqui Não posso pegar Senão acho que ele vai substituir Hazzler Foi fácil 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 Extremamente fácil Acho que essa é a última agora Pra gente entrar no castelo Vamos lá Esse aqui não tem como passar voando Porque ele Não, esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho Esse aqui É É Isso é um pouco difícil Vamos lá. Vamos direto aqui pra cima já, que não quero nada não. Vou ficar por aqui mesmo. Que é mais seguro. Ui. Hello. Extremamente fácil. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza. Ué, não entendi. Ué. Não abriu caminho. Lá. Não abriu caminho pro castelo, rapaz. Vou tentar passar de novo. Ah, não, pessoal. Ele abriu caminho, mas tem mais uma fase e eu confundindo aqui. E essa eu vou passar voando. Eu achando que era a última antes do castelo. Assim fica fácil. Ah, agora sim. Aí. Estou viajando na maionese aqui. Aqui tem uma parada interessante, que é essa daqui, ó. Só que antes deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, eu não substituí, tá? Achei que ele substituí. Uh, rapaz do céu. Essa... Essa foi complicada, hein? Acho que aqui tem alguma coisa aqui. Beleza. E vamos lá. E lá vamos nós. Chegamos. Qual que é o chefe? Ah. Ah, eu tinha que bater nele. Estou esperando ele mandar brasa em mim lá. E agora, a destruição do castelo. Agora vai ficar com esparadrapo na cabecinha. Floresta da ilusões. E aí Tchau. 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 Tchau.